Agora chegamos na hora da verdade, porque os nossos pedidos foram atendidos, galera. O Vitor Metaforando fez uma análise corporal, melhor dizendo, do Andrew Garfield naquela entrevista, onde ele negou até o fim de que não estaria em Spider-Man 3, no E-Homem. Bora ver esse vídeo, porque eu acho que vai ser muito interessante da gente reagir e conversar no vídeo sobre o Metaforando, sobre o Andrew Garfield, o Aranha Verso e muito mais, beleza? Então já vou pedir também pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Galera, aqui são vídeos todos os dias com as melhores análises, teorias e notícias da cultura pop. Então é Marvel DC, Eternus, Shang-Chi, The Batman, The Flash e, claro, nosso querido Homem-Aranha sem volta para casa. Então sem mais enrolação, agora que eu já fiz o meu jabá e você já é inscrito, bora ver a análise do Vitor Metaforando sobre o Andrew Garfield. Bom, pessoal, já estamos aqui nessa entrada da reação, então bora dar o play, eu tô ansioso pra ver essa análise. Bora ver, galera. Será que Andrew Garfield não estará mesmo no filme Homem-Aranha 3? Nenhuma simples menção a ele? Nenhuma simples menção a ele? Vamos ver se ele tá falando a verdade. Nossa, véi. Metaforando por Vitor Santos. Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito de... Vamos lá, hein, galera. ...pressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal. Sim, o maior canal de linguagem corporal do mundo. A cara dele. A cara dele. O próximo filme de Homem-Aranha 3 seria, ou não, real. Ou seria apenas um devaneio coletivo. Mas antes da gente seguir... Não é um delírio coletivo, hein, galera. Se você gosta desse tipo de vídeo, análise de linguagem corporal... Mano. ...explicadas de forma técnica e por um perito facial que é certificado... Interessante, cara, interessante. ...curta e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender a situação aqui e bora pra análise. Primeiro, o contexto desse caso. Acontece que nos últimos meses, de 2021, tem se falado muito sobre o novo filme de Homem-Aranha. O nome do filme seria Spider-Man 3 No Way Home. Ah, louco, ó. ...sem caminho de volta pra casa, algo assim. Acontece que esse filme é muito aguardado pelos fãs da Marvel e fãs do Homem-Aranha de forma geral, mas principalmente porque ele aborda um ponto que muitos fãs e nerdolas ali da Marvel gostam, que é o quê? O multiverso. O multiverso. O aranha-verso. ...personagens, né, que tem o mesmo personagem em outros universos, como, por exemplo, os vários Homem-Aranhas que nós temos aí. Um exemplo disso é aquele maravilhoso filme, e esse é um filme digno do Homem-Aranha na atualidade, que é o Aranha-verso. O Victor metaforando, ele é nerd, ele gosta de todas as paradas, ele sai de tudo. Sensacional. É mesmo, sensacional. Eu adoro esse filme. Um filme que o cara não tem que ficar toda hora. Seu Stark, me ajuda, seu Stark. Putz. Mas, enfim, qual que é a polêmica? Aí... Bom, o ator já viveu o Aranha nos cinemas. Uhum, sim, já viveu o Homem-Aranha no cinema. ...homem-Aranha 2, ameaça de Electro. E muita gente suspeita de que nesse terceiro filme do Homem-Aranha teremos alguma cena onde veremos o multiverso, por exemplo, Os Homens-Aranhas-es, de Tobey Maguire. Eu não tenho mais suspeito, hein, galera? Tem o melhor filme do Aranha de todos os tempos, que é o Homem-Aranha 2, contra o Dr. Tops, vai ficar suspeito. Exato. Exato. Eles me amam. Boa, Victor. Boa, Victor. Que foi injustiçado, né? Os filmes são muito bons, principalmente as coreografias são muito boas, tá? As coreografias. E o filme do Tom Holland? O que é? É, o filme do Tom Holland é triste. Tem que vender bonequinho. Brinquedo. Brinquedo. Lembrando, pessoal, que esse vídeo todo é em tom de piada, menos a parte da análise. Obviamente a análise é séria, portanto não levem a sério, menos a parte da análise que é séria. Deu pra entender? Bom, pessoal, vocês já entenderam o contexto. Andrew Garfield, então, falou em determinada entrevista recentemente, deu a entender de que não estará nesse filme novo do Homem-Aranha, de que a galera tá ficando surtada à toa. Vamos observar, então, as palavras dele. Vamos entender o que ele quis dizer. Bora entender o que ele quis dizer, hein, galera? Ele nos mostra. Se liga aí. Vamos dar uma olhada, então, nesse vídeo loco aqui. Nossa, quase. Legenda espanhola, velho. Acho que fica mais fácil. Eu não sei. Pra mim não fica fácil. Eu não entendo. Nada de espelho. Sou o fogo. Eu quero ser o fogo. O que é o fogo? Eu quero trazer o fogo do Spider-Man, porque, obviamente, eu não quero, como, arruinar algo se há algo para arruinar, excepto... Ele tá dizendo que não quer nem tocar nesse papo de Homem-Aranha 3, porque ele não quer arruinar... Mano, a cara do Andrew Garfield aqui é... Olha lá, mano. A cara do Andrew Garfield é... Ele fala assim, você quer arruinar alguma coisa, né? O Andrew Garfield, eu não quero arruinar, meu, não tem nada pra ser arruinado. Ah, e olha só. O Andrew Garfield tá dizendo aqui, zoando o cara. Mano, como assim você não quer arruinar? Não tem o que ser arruinado. O Andrew Garfield é tudo bullshit. Mano, é muito engraçado para mim, porque é tipo... Porque eu tenho essa account de Twitter, e eu... Como é que eu vi, hein, galera? Eu acho que... Spider-Man is trending And it's like people freaking out About a thing And I'm just like Guys I wish I could just Be able to speak to everyone and say How did this take off? I recommend that you chill Listen I can't speak for anything else apart from myself They might be doing something But Ain't none I ain't got a call Não recebeu a ligação Ele recebeu o e-mail Ele fica assim Não parece um filha de alguns três Que? Bom, vamos lá Ele vai então Ele dá aqui a entender De que olha O pessoal tá surtando à toa Eu tipo Vejo a galera no Twitter Falando Ah, Andrew Garfield Andrew Garfield Tá no próximo filme E eu fico tipo Pessoal Como é que eu vou dizer isso pra vocês? Galera Relaxa Não bota Muita expectativa Vai com calma Certo? Então assim A primeira coisa que a gente vai falar nesse vídeo aqui Nessa análise A primeira coisa objetiva Ele não fala Nem que sim Nem que não É verdade É verdade Ele não nega em nenhum momento que vai estar no filme Tá certo? A risada que ele dá inclusive no começo Quando o rapaz fala Ah, ruin Eu vou arruinar alguma coisa A risada do Andrew Garfield É uma risada genuína Não é uma risada posada Ele de fato achou a fala do cara engraçada Não tem o que arruinar, cara Ou seja A gente tem Tempo de contração genuíno A gente tem uma resposta genuína Uma duração A expressão dele O ápice Dura menos de dois segundos Então é uma resposta facial De felicidade genuína E na sequência Ele já tem a movimentação com a mão A mão fazendo uma negação Não tem nada pra arruinar Ou seja O gestual sincronizado com a fala Ele tá dizendo que não existe o que arruinar E a mão faz uma negação Então ao mesmo tempo Ele tem uma sincronia não verbal Quando ele acha engraçado A galera dizer que ele tá no filme Em contrapartida Verbalmente Ele não nega isso Em momento nenhum Ele fala Olha, não estou no filme Ele dá essa certeza pra gente Né? Aí ó Ó O jornalista sim Fica surpreso Caraca Vai me deixar surdo Metáfora Ele tem um afastamento corporal E quando eu tenho muita convicção Do que eu estou falando Eu tenho certeza A tendência a eu Avançar Projetar o corpo É a hora que ele vai justificar Ou em teoria Justificando o porquê Que provavelmente Ele não vai estar nesse filme Ele Ah, então É, é, é Tipo Ele só vai se afastando Interessante O corpo dele vai se afastando Cara, ó É um negócio muito estranho Parece que ele não tem Ele de fato Vai parecer muito boa Essa minha análise Ele não tem 100% de certeza Mas também não tem 100% de Caraca, mano Não, véi Um pouquinho Mas na verdade Um pouquinho Maravilhoso Mas vamos Que, véi Ele vai usar piada, né? A piada, inclusive No protocolo Scans É um dos recursos Que o mentiroso Pode usar Quando tenta nos persuadir A pessoa pode fazer uma piada Para tirar o foco Da narrativa lógica Então ao invés De eu falar para você Olha, tal coisa Falar de forma lógica A piada pode funcionar Muito bem, né? Eu não preciso Se eu estou tentando Te persuadir Eu posso usar a piada Para que você perca o foco Daquilo que eu estou falando E ache graça Por exemplo Da piada que eu estou encenando Então pode acontecer Na dissimulação A hora que ele fala assim Eu não posso dizer A não ser por ninguém A não ser por mim Ou seja Se eu estou dizendo É certeza que não existe nada Não vou Por que eu diria? Da minha parte eu posso falar Não existe nada É verdade Não existe nem a parte Dos outros Não vai ter gravação Se eu não estou no filme Não existe a parte de ninguém Mas curioso Porque ele fala assim Eu não posso falar nada A não ser da minha parte A não ser por mim E quando ele fala isso Ele apresenta uma grande Pausa verbal aqui E uma micro expressão De medo logo em seguida Caraca, mano Aqui, ó Medo aos 5 mais 20 Eles podem estar fazendo alguma coisa Ele não consegue falar De forma direta E aqui, enquanto ele está Se atrapalhando A gente vê uma micro expressão De felicidade É, mano É certeza, mano É certeza Mas percebe como A negação que ele faz Sobre estar no filme Sobre, na verdade Ele estaria afirmando É que não estaria no filme Ela não é uma negação É, uma negação Não é uma negação Que possui convicção Ele não fala assim Olha, não estou Não, não estou Se eu tivesse eu falaria Mesmo se eu tivesse Eu não poderia falar Mas eu não estou Não existe essa negação E é interessante, galera Show Só pausar aqui um minutinho Porque Até mesmo quando Esse mesmo cara Que ele entrevistou A Emma Stone Ele falou Ele perguntou Para a Emma Stone Que ela realmente Não está no filme Porque ela estava grávida Até um pouco tempo atrás Então realmente Eu acho que era muito difícil Ela ter qualquer participação Envolvimento nesse filme E cara Ela já falou Que mano Realmente Ela foi Não estou Tipo Ela cravou Quem não estava Cravou Quem não estava no filme Agora o Andrew Garfield Cara Como o próprio Victor Falou aqui Mano Ele fala Nem que sim Nem que não Então ele deixa Em aberto Todas essas situações O que é muito estranho Bora continuar aqui E não existe a negação Olha não estou Ele fala assim Não recebi Nenhuma chamada Nenhuma ligação O que pode ser visto Como um termo De afastamento verbal Ao invés da pessoa Dizer de forma direta Olha não estou A pessoa que está dissimulando Que está tentando te persuadir Ela pode usar termos Tipo olha Não aconteceu Da forma que está sendo falado Ao invés de falar Não eu não traí Ao invés da pessoa falar Por exemplo Não estou no filme Ela poderia falar Olha não recebi Nenhuma chamada Mas pode ser que as chamadas Tenham vindo Do próprio agente dele O agente dele Esteja negociando Pode ser que seja e-mail Você percebe como Que tem um bate-truque Nessa fala Eu não recebi Nenhuma chamada Ele pode ter recebido E-mail Falar que assim Eu sinto como Se eu estivesse falando Para todo mundo Que eu não sou lobisomem A galera Você é o lobisomem Enfim Ele tira todo o foco Ele não responde Sim ou não E no final O cara interpela ele Fala mas vamos lá Pergunta de sim ou não Eu prometo Eu não sou o werewolf E todos falam Você é o werewolf Você é o werewolf Olha ele Ele está fazendo Ok Então para eu ficar Realmente claro Eu quero Uma pergunta de sim ou não Sim ou não Vamos lá Vamos lá ainda Ele não fala Ele vai para a mesma frase O que pode ser Uma frase Entre aspas Ensaiada Porque galera Interessante o Victor Falar isso Porque em outras Entrevistas Que a gente tem Do Andrew Garfield Ele fala a mesma coisa A mesma frase Ele sempre fala Eu não recebi Uma ligação Mano vocês podem assistir Qualquer vídeo De entrevista Onde o Andrew Garfield Acabou sendo perguntado Sobre isso E ele fala a mesma coisa E agora que é interessante A gente vê o Victor Falando que a frase Parece ser ensaiada Então ó Parece que as nossas análises Não estavam tão equivocadas Assim né Vamos continuar aqui galera Várias vezes Não é uma negação Tipo não estou no filme Ele fala I did not get a call De maneira resumida Andrew Garfield Não apresenta uma negação Clara De não estar no filme Mas ele apresenta Todos os comportamentos Genuínos Quando ele fala Olha meu É engraçado vocês acharem Que eu vou estar mesmo Lá no filme Ah você vai estar lá Então assim O que a gente pode dizer É que talvez Nos bastidores Aqui é um baita chutômetro A análise já foi feita Agora eu estou aqui Tentando chutar Uma possível previsão de dados Vamos ver Eu poderia dizer que possivelmente Provavelmente Nos bastidores Esteja rolando sim Alguma negociação Talvez não seja favorável Para a equipe do Andrew Talvez não seja favorável Para a Marvel Mas enfim Provavelmente nos bastidores Está rolando alguma conversa sim Talvez 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 aqui Tenha sim uma Piqueira menção Ou alguma coisa Do Andrew Garfield Porque ele não nega Com muita convicção E inclusive Quando ele fala no final Ele repete a mesma frase Eu não recebi nenhuma Não recebi a chance De fazer uma negação direta Não Não estou no filme Até onde eu sei Não estou no filme Não existe essa frase I'm not in the movie Não tem essa frase Eu não estou Eu não vou participar Ele fala de uma chamada Entendeu? É um baita De um afastamento verbal Então eu acho E aqui estou deixando claro Que eu acho Tá? Que rolou algo Nos bastidores Caraca Pelo menos uma menção Do Andrew Garfield No filme aí Previsão Vitão Mano galera É interessante Da gente ver Mano Cara Olha isso Interessante Da gente ver Isso acontecer Porque Pelo que a gente sabe As regravações E onde nós vimos E nós sabemos Nós temos provas Que as gravações Aconteceram Onde as gravações Aconteceram E os três atores Estavam no mesmo lugar Tom Holland Tobey Maguire E o Andrew Garfield Aconteceu algum tempo Depois dessa entrevista Sabe? Então Pode ser Que naquele momento Dessa entrevista Do Andrew Garfield Eu acho que Talvez ele não tinha Ele tipo Estava em negociação Mas depois A gente sabe Que alguma coisa Aconteceu ali Porque em diversas vezes Tanto em uma vez Em Los Angeles Quanto outra vez Em Atlanta Os três Em Atlanta Não Mentira galera Uma vez em Nova York E outra vez Em Los Angeles Os três Atores Estavam no mesmo local Então aí ó A gente já vê aqui Que o Victor Já deu a Deu a Lançou aqui hein Vamos continuar ver aqui Se você gostou desse vídeo Quer ver mais análises como Galera Assistam lá também O vídeo no canal Do Metaforando Vou deixar o link na descrição Todo mundo conhece o link Do canal Metaforando Mas vale a pena Deixar um like Porque ele finalmente Atendeu Diversos pedidos Acho que Muitas pessoas Mesmo já estavam pedindo Para ele fazer essa análise E agora a gente tem Uma Análise Bem interessante E era bem O que a gente esperava Sabe O Andrew Garfield Sabia de alguma coisa Ele sabe E ele está no filme Galera Eu acho que Agora Nós podemos Com o aval do Victor Metaforando Nós podemos ter Uma grande esperança Eu Pra mim Pra mim Eu John De Alves O Andrew Garfield E o Tommy Maguire Estão no filme Comenta aqui embaixo A sua opinião Sobre esse Reaction aqui Acho que foi bem legal A gente ver a análise Do Victor Metaforando Comenta aqui embaixo Bora trocar uma ideia Valeu pessoal Fui E aí Obrigado.